O que é o meu cunhado? Eu sou casado, minha esposa é a Jane, tenho dois filhos, o Clavinho e a Cleane, o Clavinho tem 10 anos e o Clane tem 8 anos. Bom, apesar de eu praticamente ser todas as esposas, mas eu vou deixar você falar. E a sua família, mora todos nos Estados Unidos? Eu já moro nos Estados Unidos há mais de 25 anos, e toda a família, por parte da minha mãe, mora aqui nos Estados Unidos. E você tem algum parente no Brasil? Ao lado do meu pai, todinho, morando no Brasil. E o resto estão todos aqui? Todos aqui. Então eu vou falar um pouquinho do Brasil. Você é natural de onde? Eu nasci em Recife e Pernambuco. Ok. Se eu falar alguma coisa da sua cidade, o que vai caracterizar que a pessoa vai falar, ah, você é de Recife? O sotaque. O sotaque? Apesar de que eu não noto mais o sotaque, mas o pessoal fala que tem, mas eu não noto. Então, qual que é a comida, que é uma comida típica que tem lá, que todo mundo conhece? No Nordeste tem muita comida gostosa, mas na época em São João tem muita coisa que eu comei, né? Tragica, palmonha, menguzá, essas coisas. Pé de moleque, pô de macaxeira. Nossa, tem bastante então. O que você fazia no Brasil? Qual que era a sua posição? Se você só estudava? Eu só estudava. Eu saí do Brasil quando tinha 17 anos de idade. Então, é... Estou estudando assim. É. Não conseguia trabalhar no Brasil. E você estudou o que lá? Assim, até o terceiro? Eu terminei o segundo grau, todinho. Quando eu terminei o terceiro, um ano científico, eu vim pra cá. O que mais que você... O que você se sente assim, uma saudade que você vê e tem do Brasil, do lugar onde você mora? Eu não sei, eu gosto... Muita gente não gosta disso, mas quando eu gosto do Brasil, eu gosto de ver a família. Ver os primos. É legal ver o local do time, mas é gostoso estar com a família. E tem quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Eu já respondi isso, eu já respondi douro. Faz 25 anos, acho. Deixa eu ver. É. 25 anos. 25 anos. Então, é porque você está a reta das perguntas. Então, tudo bem. O motivo que você veio, foi que motivo? Você quis vir ou... Não, meus pais resolveram vir. Então, naquela época, minha idade, tem que vir com os pais, né? E tem quanto tempo que... Você veio direto pra aqui, pra Flórida, ou você veio pra algum outro lugar? Não, a gente... A família de minha mãe morava na área de Washington, DC, na área de Virginia. Então, é. A gente foi pra lá e moramos lá 15 anos, eu ia morar lá, 15 anos. E quanto tempo você está aqui na Flórida? Fazer 10 anos. 10 anos aqui na Flórida? Fazer 9 anos, assim. 9 anos. E qual que é a sua profissão aqui? Eu sou engenheiro de computação, né? Me formei na universidade lá em Virginia, George Mason. E desde... engenheiro de computação, trabalho... Eu não acompanhei aqui em Bogotá. E o que te levou a trabalhar nisso? Eu não sei, assim... No Brasil, quando estava... No terceiro ano, estava estudando pra... Gostava muito de química. Mas chegou aqui, eu resolvi fazer computação. Então, deu vontade. Eu sempre gostei muito de matemática, ciências exatas. Então, não foi muito problema. Certo. O que você faz no seu tempo livre? Você tem um tempinho? O que você mais faz, assim? Que você... Se você diz, ah, não, eu... No tempo livre, eu gosto de fazer certas coisas. Bem, o que eu mais gosto de fazer é ir pra praia. Eu gosto muito da praia. Se eu tiver tempo livre, ir pra praia. Ir pra praia. Então, o sábado é sagrado. E domingo também. Certo. E aqui, qual que é o prato seu, assim, predileto? O prato preferido que você gosta? Não, não é verdade. Tem muita coisa assim, não. Gosto da rosa feijão, couve, farinha. Almoço, assim, é legal. Bom, seria óbvio dizer que você gosta de música. Gosto de música. Porque isso vem de família. Todos, eu acredito que gostam de música lá. E qual os seus músicos preferidos? O gostar de música, eu acho que é mais parte da família, assim, né? A gente, pro lado da minha mãe, eu tenho bisavôs, avôs que foram compositores, essas coisas. Então, isso sempre tem que estar no sai baixo. A gente sempre gostou de música. Em termos de cantores evangélicos, ou gente evangélica, eu gosto muito do Don Roman. Gosto também do Hillsong. Em termos de música, de saxofone, eu gosto muito do Dave Cox. Você gosta de ler? Gosto de ler também. E se você, se eu perguntaria pra você hoje, assim, ô, Guilherme, peça um livro que você leu, que você me... Eu faria, eu leio o Guilherme Conflicto, porque eu tô no negócio. É um livro que você tá... Eu tô lendo, tô gostando muito. Eu nunca tive a oportunidade de ler os livros de Ellen White. E, assim, como se eu estivesse lendo a Bíblia. Então, esse ano, o meu propósito é ler os cinco dos principais deles. Você gosta de filmes? Mas, gosto de filme. O meu gosto, em termos de filme, é filme com história barírica ou um fato histórico. Então, me fala um deles que você gostou e que você diria a outra pessoa. Não, assim, eu tenho uma ideia, eu gosto, assim, tipo, Lagueira. Assim, é um pouco fantasia, mas eu gosto do filme ter coisa histórica, coisa que tenha fatos históricos. Fala pra gente aí uma coisa, além do saxofone, além da doxocomputação e além de cantar, que, me fala de algum outro dom, algum talento, ou então, talvez, uma mania que as pessoas não sabem de você. Eu gosto de fotografia, eu gosto de cultivar, eu gosto muito de cultivar plantas em casa. Eu gosto de trabalhar, mexer com vídeo, com milha, essas coisas assim. Certo. E quantas plantas você tem na sua casa? Ele tá perguntando isso que ele sabe. Não, pra quem não sabe, eu gosto de ter um pé de manga, pé de goiaba, pé de caju, pé de limão, pé de lich, pé de abacate, pé de pinha, bananeira, abacaxeira, pé de laranja. Abacaxi. Pé de abacaxi e tem também pé de caqui. E tem mais algum outro que você pretende obter? Se tiver espaço!